Rega, rega, rega E a Massa Regueira canta comigo assim ó Eu já sei que você vai embora Mas não vou deixar de gostar de você Sozinho, sem ninguém para me amar Se você voltar não te esqueço jamais Com amor eu te amei Nunca vai pensar e eu te esqueci Meu bem, I love you Agora volte pra mim Garota virgem volta Eu estou aqui esperando você Sozinho, sem ninguém para me amar Se você voltar não te esqueço jamais Com amor eu te amei Nunca vai pensar e eu te esqueci Meu bem, I love you Agora volte pra mim Rega!